A gente está ligada agora, a TV inteira, porque a gente tira a audiência que está lá fora hoje, as pessoas que estão assistindo nesse momento, a TV inteira aqui nos corredores estão parados assistindo você nesse momento, aí você tem como ter a noção de como é que está lá fora. A gente tinha que conversar muito sobre muitas coisas, mas para finalizar, a gente falava em off sobre o caso Elisa Samúdio. Eu soube que o corpo dela jamais vai ser encontrado, é verdade? Você previu isso? É verdade, é verdade, jamais vai ser encontrado. A Elisa Samúdio, o desencarno dela foi um desencarno muito complicado, mas ela foi muito bem recebida pelo plano espiritual, ela foi tratada e encontra-se em paz. O corpo dela aqui jamais será encontrado, jamais. O corpo dela foi um produto que jogaram no corpo dela, onde foi todo dissolvido, todo, todo, todo. Jamais será encontrado. Que loucura, a gente falou desse caso, inclusive, essa semana. Infelizmente. 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 Lênin, pois não, só para finalizar, Lênin. Uma, só mais uma. No cenário político, a gente vai encontrar uma estabilidade que o nosso país precisa? O que você prevê para a gente no cenário político, hein? Só interrompendo, viu, Shirley? Viu, Lênin? A Shirley perguntou uma coisa e ela também fez uma previsão de que o Moro não terminava o mandato junto com o presidente. Não foi isso? Eu falei que o Sérgio Moro, ele não concluiu o mandato dele junto ao Bolsonaro, que ele ia sair, realmente, ele saiu. O Bolsonaro, se não mudar o que está próximo dele, também é um que não vai conseguir finalizar o mandato dele. Também vejo isso. Que loucura, né? É dessa forma. Olha, em relação ao acidente que você falou do cantor, eu vou lhe perguntar aí off e vou guardar esse segredo. Não vou revelar aqui na televisão. A gente não pode. Eu estou tentando entrar em contato.